Gente, neste vídeo eu estou com um passa, um cara maneiro, um cara malandro, mas malandro da boa. Isso é o que ele fala, hein? De Angra dos Reis, é o Cleito. E aí Cleito, que é só? O que você tem para falar sobre Angra dos Reis? Rapaz, porque eu moro aqui bastante tempo, isso é verdade. Aqui, Angra dos Reis aqui também é um lugar muito bom de se visitar, maravilhoso, né? Não é porque eu moro aqui muito tempo não, mas as ilhas então são inapreditáveis. A gente está passando a imagem aqui, está passando a imagem aqui. Tá, show de bola, isso que importa. O cara está tudo na situação. É, o que ele é malandro, olha só, aqui ó, todo malandrão, a gente se assusta, mas é um cara da boa, trabalhador. Eu sou, 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 sou assustado porque eu sou porque tem essa cara feia, mas eu sou burrito na cama com a dele, para ter certeza. Então, gente, a ironia é que a gente mora a 15 quilômetros de distância de uma usina nuclear, quer dizer, duas usinas nucleares. E está partindo para a terceira. E está partindo para a terceira. Está parado por causa da política e ele trabalha com energia fotovoltaica, que é energia solar. Que ironia, gente. Ele se formou em eletrotécnica e queria trabalhar na usina nuclear, era seu desejo. E está trabalhando de qualquer forma em energia, só que solar. Só que solar. Aí eu me formei no curso, no centro de Angra. No centro de Angra, gente. 30 quilômetros, a gente está a 30 quilômetros. 30 quilômetros aqui para lá, toda a terra. Nenhum esforço em vão, quando a gente quer corretar o nosso sonho. Ah, moleque, pode parar de uma parte da frente. Isso, meu. Isso, meu. Então, para encerrar, o Cleito, qual a mensagem que você dá para a gente, para o pessoal que está nos assistindo, sobre Angra dos Reis? Para visitar Angra dos Reis? O negócio de dar mensagem não é muito legal, não. Eu posso informar, porque dá, né? Não, a mensagem, a mensagem. Eu posso passar a mensagem. Passar a mensagem para a pessoa que quer visitar Angra dos Reis. Eu posso passar a mensagem. Mas para quem quiser vir visitar Angra dos Reis, posso vir com a família inteira, que vai ser muito bem recebido, muito bem-vindo e aproveite bastante, muita paz e amor que nós adiamos. Estamos aí. 2020, estamos aí. É isso aí. Então, repete comigo. Eu faço sempre com o refrão. Calma. É, é boa, meu irmão. Repete comigo o refrão. Visite Angra, você também. Visite Angra, eu também. É isso aí, gente. Um abraço aí. Curte o nosso canal, se inscreva e compartilhe com todos que você puder esse vídeo. Abraço. Um like. Não, reformula, reformula. Qual que eu falo? Do jeito que você está... Isso, por isso. Gente, isso. E por seu custo, isso é um custo benéfico muito alto. E o custo benéfico não, não existe custo benéfico. Não, não veja não, cara. Está popular. Não. Começou a gravar agora, vai. Por ser um custo muito elevado... Não, não veja não, não veja não. Não, não veja não. Não, não veja não. Não, não veja não.